Nos últimos anos, travamos aqui na Câmara dos Deputados uma grande batalha contra o governo de Jair Bolsonaro. Ao final, o povo venceu. Uma grande vitória da democracia. Agora é o governo do presidente Lula. Aqui no Congresso, teremos grandes modificações. Aqueles que estavam na oposição, agora passam a ser governo. Aqui no PCdoB, também temos novidade. Eu saio para a vice-liderança do governo e a líder da nossa bancada será a sempre-líder Jandira Feghali. Uma das deputadas mais atuantes, mais respeitadas e mais queridas do Brasil. Jandira Feghali. Renildo, você foi uma pessoa na liderança da nossa bancada. Muito importante, foi fundamental, porque foram dois anos para a tua liderança e que o nosso partido e a nossa bancada cresceram. Foram dois anos de grande respeitabilidade, de grandes conquistas para nós, apesar de a gente estar na resistência e na oposição. Nós tivemos conquistas importantes de leis da nossa bancada, que foram votadas e com grande repercussão, grande impacto social. E nós conquistamos aqui a federação partidária, que é uma grande conquista da liberdade de organização partidária. Além disso, você é a liderança respeitada na casa por todas as forças políticas. E não é por acaso que você hoje vai para dentro da liderança do governo ajudar intenso e profundamente o governo Lula nesse novo momento de reconstrução nacional, de reconstrução no Brasil. Eu aqui na liderança da bancada do PCdoB, nesse momento, vou junto com você partilhar com a nossa bancada esse momento em que nós agora passamos a fazer as entregas para a sociedade brasileira também. Porque agora o que a gente pensa pode virar de fato lei. O que a gente pensa pode virar de fato uma grande ação do governo federal, que é o nosso governo, é o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. E nós temos o Ministério, que é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, dirigida pela nossa Luciana Santos. Então nós vamos trabalhar muito juntos para fazer com que essa reconstrução do Brasil e a Câmara dos Deputados possa contribuir com essa reconstrução e com o fortalecimento na nossa Federação Brasil Esperança, que somos nós, o PT e o Partido Verde. Quero te agradecer demais tudo que você construiu e fez pela nossa bancada, pelo nosso partido, pelo país nesse momento. E eu espero poder, de fato, corresponder a esse novo momento que o partido, a bancada e o povo brasileiro esperam de nós. Eu tenho certeza que nós vamos trabalhar demais juntos e junto com a nossa bancada do PCD.